O Ministério Público de Contas junto ao TCM tem novo procurador-geral. José Gustavo Ataíde assume o lugar de Regis Gonçalves Leite. A posse reuniu conselheiros, procuradores, o presidente do TCE, Selmar Reque, a procuradora-geral em exercício do tribunal, Maísa de Castro, e o presidente da Ampicom, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Stephenson Oliveira. José Gustavo Ataíde, que está desde 1999 no MPC, foi indicado pelo governador Ronaldo Caiado após ser eleito pela categoria. O novo procurador fica no cargo por dois anos e foi elogiado por ser conciliador. Estamos em um momento em que nosso tribunal é referência nacional, graças sobretudo à administração e à condução segura do conselheiro do presidente Joaquim, com o apoio de todo o corpo de conselheiros. E o tribunal que é forte, que é respeitado, necessita também do Ministério Público, que nele atua, respeitado da mesma forma. Então, senhor presidente, esse perfil de construir, o perfil de construir pontes e não de construir abismos, e não de colocar pedras, como ontem, vossa excelência citava com a Coralina. Esse é o perfil do procurador-geral José Gustavo Ataíde. Com muito orgulho que tenho ver o senhor tão jovem ainda e decano do Ministério Público de Contas, e ao longo desta trajetória tem exercido com muito equilíbrio e com muita dedicação o cargo de procurador e o cargo de procurador-geral de contas. Demonstrou também a mesma competência, dedicação, quando passou pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, como presidente, como diretor. Então, uma trajetória que merece todo o nosso respeito. O momento é de festivo pela posse do doutor José Gustavo. Reitero aqui nossos votos pela associação. Acho que vossa excelência faça realmente um excelente mandato. Estamos à disposição na associação. Tenho certeza que vossa excelência terá todo o apoio aqui do Tribunal de Contas, aqui na pessoa do presidente, nos demais conselheiros. E qualquer que seja a atitude que vossa excelência venha tomar, as medidas que vossa excelência esteja pretendendo tomar, tenho certeza que serão de muito brilho, de muita competência e de muito êxito. Que todos tenhamos aqui com o doutor José Gustavo, desejo muita felicidade. que nós possamos tocar os nossos projetos aqui juntos, fazer com que o nosso tribunal aqui, em particular, possa cada vez mais cumprir a sua missão, cumprir a sua função. A distância entre o que está na Constituição e a realidade ainda é muito grande. Então, nós temos que ter em mente que o Ministério Público, no nosso caso aqui, tem que defender a ordem jurídica, o regime democrático, direitos sociais e individuais indisponíveis, como forma de alcançar o objetivo maior traçado pela nossa Constituição. Que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.